A gente trouxe os principais momentos do terceiro dia de festa pra você que perdeu ontem. Então vamos conferir na matéria de Victor Mello, ele esteve lá, hein? E foi com muita alegria e forró que o Arraiá da Capitá chegou a sua terceira noite. A edição do evento junino presenteou Terezina com uma noite de shows marcantes e apresentações vibrantes. E quem abriu os trabalhos foi a Janaína Ibanda, com o melhor do forró das antigas. Ai gente, foi uma delícia, olha só como eu estou. Maravilhada, de suor, de alegria, de felicidade, nessa noite linda com Janaína Martins. Janaína Ibanda fazendo o melhor do forró antigo, suando muito, de muita felicidade. Muito obrigada. Terceiro Arraiá da Capitá e Janaína junto. Ok, bora? O Arraiá da Capitá, além de proporcionar a abertura do período junino no Piauí, também gerou renda para muitos comerciantes, seja dentro ou nas imediações do complexo turístico da Ponte Estalhada. Como é o caso do Júlio César, que há três anos vende bombons e chocolates em geral em grandes eventos. Eu fico feliz porque está sendo uma oportunidade de emprego, de renda para as pessoas que estão desempregadas. Então é um momento muito certo, um momento muito bom. Tenho que parabenizar a nossa capital, nosso Terezina, pelos eventos que está tendo. Está ajudando muito os pais de família. Além dos artistas locais, a multidão acompanhou a terceira noite do Arraiá da Capitá, embalada pelo som da forroseira Mara Pavanelli. E quem não perdeu a oportunidade foi o estudante de enfermagem Kennedy Alves, que veio na abertura, hoje, e ainda promete vir no encerramento da grande festa com a Tati Guel. É um evento bem organizado, bem preparado, com total estrutura e segurança. A gente veio hoje para prestigiar Mara Pavanelli, excelente cantora, que a gente gosta bastante. É minha segunda noite e está sendo um evento excelente que a Terezina está proporcionando para a gente. Para quem a gente vir amanhã? Com certeza. Com certeza eu vim prestigiar a outra estrela, a Tati Guel, né? E foi por volta das duas e meia da manhã que Mara Pavanelli subiu ao palco e embalou a multidão ao som dos seus principais sucessos de sua carreira. Primeiramente é um prazer em estar de volta, né, aqui em Terezina. Eu já estava com saudade, confesso a você. E quando eu vi que eu fico agitada para tocar aqui no Arraiá da Capitá há mais um ano, fiquei muito feliz e eu preparei um show maravilhoso para essa galera de Terezina. Em todas as noites, o Arraiá da Capitá reuniu várias famílias que vieram acompanhar os shows, mas também aproveitaram o melhor do espaço, com suas barraquinhas e o parque de diversões. Foi o caso da Heloísa Maria, que veio na primeira noite com o marido e amigas, mas hoje trouxe também os filhos. Hoje também está sendo maravilhoso, hoje com minha família, com meus filhos. Está sendo também uma noite maravilhosa hoje também. E assim, é porque tem muitos brinquedos, tem um espaço para a família. Tem um parque para a família também, para dar a família, para as crianças brincarem. Muito importante o dia de boa, sem se divertir junto com a sua família também. E quem também marcou presença foi a Uninassal, com um stand de produção de fotos, para quem curtiu a noite do lauge e quis registrar o momento. A gente está fazendo a captação de lixo para a Uninassal e tirando as fotos do nosso totem. Então a pessoa só chegar? Só chegar, dá o número, o telefone, já tira a foto e recebe na hora. De graça na hora? Graça, totalmente de graça. E junho chegou, hoje é dia 1º. E com ele muita música, muita comida boa e aqui no Arreada Capitá não é diferente. Hoje, encerra a 3ª edição, com um grande show da Tati Gal. Que festa linda, né? Esses três dias são dias de muita alegria. Por aqui já passou muita gente boa, como a Márcia Felipe, a fenomenal, que passou pelo primeiro dia. Ontem o jovem Mãe de Vaqueiro também passou pelo nosso palco. E hoje está passando a Mara Pavanelli. E eu quero convidar todo mundo de casa, para que amanhã a gente encerre em grande estilo, com a cantora Tati Gal, que é a surpresa do ano de 2024. É um evento esse que já está no calendário cultural de Terezinha, não é isso? Exatamente, a gente está consolidado, é o terceiro ano. E a gente está feliz por fazer essa festa. Terezinha, afinal, merece. E hoje, 1º de junho, a TV Antena 10 faz um programa especial da última noite. Com transmissão ao vivo a partir de 10 horas da noite, na TV Antena 10. Diretamente do Complexo Turístico da Ponte Tayhá. E hoje, 1º de junho, a TV Antena 10.